Olha só o carinho, o carinho da Edneia. O carinho da Edneia. Isso não tem preço, né? Tudo pra gente ficar bonitinha na televisão. Maravilha. E na internet. E na internet também. Qual é a boa pro verão 2009? Feijoada com samba. Feijoada com samba? É, domingo depois da praia, pegam samba com feijoada. Olha que beleza. Nada light. Nada light, mas é sensacional. Eu adoro. Ah, depois do dia seguinte acorda cedo pra andar na praia, pra queimar as calorias, né? E fica culpado na terça-feira. Total. Obrigado, meu amor. Um beijo. Beijo, sucesso.